O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Formado em Psicologia e doutor em Ciências Humanas, Yara Picchione Thielen é também mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Professora titulada UFPR no Departamento de Psicologia, atua na graduação e pós-graduação nas áreas de Psicologia do Trabalho e Psicologia do Trânsito, área em que é uma grande referência. Foi coordenadora e criadora do Núcleo de Psicologia do Trânsito da UFPR entre 2001 e 2013 e atualmente coordena o Núcleo Interdisciplinar de Mobilidade, Unimob, aqui da Universidade. A professora Yara Thielen é a convidada de hoje do Persona. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Professora, é curitibana? Sou curitibana. Nasci aqui há muito tempo. Morei bastante tempo aqui em Curitiba, depois morei no norte do Paraná. Qual cidade? Eu morei em Londrina, morei em Cornélio Procópio. Os pés vermelhos. É, e depois voltei a Curitiba mais ou menos com 15 anos, por volta de 15, e depois não saí mais daqui. A família já vivia aqui? Já, a família também, né? A família morava inicialmente em Londrina, depois veio para Curitiba, também voltou para o norte do Paraná, rodando um pouquinho por aí. Mas, depois que a gente voltou para Curitiba, não saímos mais daqui. E como é que foi esse período por aqui? Olha, foi muito bom. Muito bom. Imagine, né? Com 15 anos, né? Época boa da vida. Estudava no colégio estadual, no grande colégio estadual, década de 70, dos Beatles. Então, era uma época muito boa. E naquela época já tinha interesse por psicologia? Como é que começou essa inclinação? A psicologia começou a fazer parte dos meus interesses já numa época mais avançada. Na época de fazer cursinho, né? A época de tomar alguma decisão. Então, não existia ainda psicologia aqui na Universidade Federal. Então, eu fiz na PUC, naquele tempo era a Universidade Católica do Paraná. Então, depois é que foi criada o curso de psicologia aqui na Universidade Federal. Mas aí eu já decidi terminar na PUC e depois é que eu voltei como professor aqui na Universidade. Seus pais faziam o quê? Meu pai era funcionário público, era do Instituto Brasileiro do Café. Por isso que ele foi para o Norte do Paraná. Isso, exatamente. Foi por isso que foi para lá, a terra do café. E a minha mãe sempre foi professora. Ela era professora do Estado. Ela atuava nas áreas de psicologia, de educação. Trabalhava na formação de professores por muito tempo também. Talvez por isso, nunca pensei nisso. Nunca parei para pensar, né? Por que eu decidi ser professora. Mas gostei muito e continuo gostando bastante. Convivia com aquelas atividades dela. Sim. Eu acredito que aquilo talvez, né? Nunca parei muito para pensar. Porque no tempo da faculdade, eu já, acho que no segundo ano, já era monitora de um professor. Então foi uma atividade que me interessou. Eu acredito que sim. Gostei muito. Embora também eu tivesse atuado logo no início da formação profissional. Atuei na área da psicologia do trabalho. Mas sempre gostei. Sempre gostei de dar aula. Já desde o comecinho. Já me convidaram para dar aula. Eu não iniciei na Universidade Federal. A minha primeira atividade foi na Tuiuti. Eu era supervisora dos estágios lá, né? No último ano de formação. E depois eu fiz concurso aqui na Universidade. Fiz concurso em 1979. Há muito tempo. E aí eles levaram dois anos para chamar. Então, antes até de me chamarem, eu já comecei a dar aula como professor contratado. Substituto. Não tinha nem esse nome. Não me lembro qual era o nome que tinha. É como se eu tivesse vindo para pintar uma parede. Serviços prestados. Então, eu comecei em agosto de 81. E daí, formalmente, o início das atividades em 82. Voltando um pouquinho na escolha do curso, a psicologia. Por que chamava a atenção nessa área? Por isso, olha. Inicialmente, eu acredito que não era diferente das escolhas da maior parte do pessoal. Porque era o atendimento clínico que me interessava. Essa ideia da ajuda, talvez a ideia interessante do divã, alguma coisa assim. Mas, na minha trajetória, eu fui para outra área. E até mesmo a psicologia do trânsito. Jamais imaginei trabalhar nessa área. À medida em que essa trajetória foi se consolidando, mostrou a importância da gente utilizar esses conhecimentos da psicologia para uma área que é um caos. A gente tem a mortalidade de jovens, talvez seja a atividade mais importante e que maior influência tem na vida dos jovens. E grande parte é afetada pelo comportamento humano. Então, acabou sendo uma área de muito interesse e muito investimento em estudo, pesquisa e etc. O mestrado foi em educação? Em educação. Naquela época, a minha atividade era mais na área da psicologia do trabalho. Desde formada, eu trabalhei nessa área e o concurso que eu fiz foi nessa área da psicologia do trabalho. Naquele tempo eu chamava psicologia da indústria. Então, quando eu fui fazer o mestrado, havia aberto a possibilidade de uma nova área no mestrado em educação. Eles tinham currículo e abriram essa área de educação permanente e recursos humanos. Então, me interessou. A primeira turma, inclusive, era muita gente que atuava dentro das organizações. Então, foi uma turma muito boa, porque a turma movimenta também o interesse e a direção que a gente dava em termos das disciplinas, os rumos daquela turminha muito boa, essa primeira turma. Depois, claro, como o meu vínculo não era lá com o pessoal de educação, eu não acompanhei as demais turmas. Não sei nem te dizer como é que funciona hoje. Mas foi a primeira turma dessa área de recursos humanos e educação permanente. E depois o doutorado em ciências humanas. O doutorado em ciências humanas é porque é um doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E dava com as questões ambientais, tanto do meio ambiente natural, quanto esse meio ambiente fabricado pelo homem. E eles acolheram a minha proposta de trabalhar com a psicologia do trânsito, com o comportamento humano no trânsito, no doutorado. E acredito que foi muito enriquecedor. A gente pôde avançar bastante. Tanto que assim que eu terminei o doutorado, quando voltei para Curitiba, iniciou o processo de estruturação do laboratório. Existia no Departamento de Psicologia um laboratório que se chamava Laboratório de Avaliação Psicológica, com um professor, o professor Eduino Sbardellini Filho, que criou as atividades vinculadas ao processo de avaliação psicológica. E uma das grandes áreas de desenvolvimento da psicologia no trânsito é justamente a avaliação psicológica. A avaliação para tirar a carteira do motorista. Então, quando eu voltei do doutorado, a gente decidiu, dentro desse laboratório, fazer um núcleo para trabalhar as questões da psicologia do trânsito. Tanto que o laboratório foi desaparecendo com o tempo. E o Núcleo de Psicologia do Trânsito tomou um corpo e começou a trabalhar com a pesquisa, mas nunca na área de avaliação para habilitação. A gente sempre focalizou outras questões de comportamento humano. A gente desenvolveu duas grandes linhas dentro do Núcleo de Psicologia do Trânsito. Uma que começou a estudar desenvolvimento moral e comportamento no trânsito. Tem uma teoria do Kohlberg que aborda o desenvolvimento moral falando em três níveis. O nível pré-convencional, o nível convencional, que diz respeito às leis, e o nível pós-convencional. E cada um com seus estágios. E eu lia bastante dessa teoria do Kohlberg. E comecei a me interessar em investigar como é que as pessoas se comportam no trânsito e qual é a relação disso com o desenvolvimento moral. E aí a gente teve alunos de iniciação científica trabalhando com isso. E eles identificaram que os motoristas estão naquele nível mais básico e no estágio 1 de moralidade, quer dizer, eles só não furam o sinal, porque senão o guarda pega. É isso. E isso, né, 75% das respostas dos motoristas numa determinada pesquisa lá podem ser enquadradas nesse nível. Depois um outro aluno estudou motociclista. E aí é interessante, porque enquanto o motorista de carro está no estágio 1, os motociclistas já subiram um pouquinho. Não é só porque o guarda pega, mas é porque eles gostam. Eles têm prazer em furar o sinal, em andar no meio dos carros. É a aventura. Eles dizem até que se os carros coubessem naquele espaço, também iriam andar ali naquele espaço. É interessante os depoimentos. Alguns deles assustam, exatamente pelo risco que representam. E eu já não vou me lembrar qual é a época. Acho que a última atividade desse projeto, que ele durou bastante tempo, Diversos alunos participaram de atividades de iniciação científica, monografias, uma série de apresentações de trabalhos em eventos aconteceram. E o último artigo publicado é um artigo que discute essa relação e a Antígona. Então, trabalha o comportamento individual e o comportamento coletivo no trânsito, numa discussão lá da Antígona. Sempre gostei muito desses textos clássicos e a tragédia grega ali. E a gente acabou fazendo uma discussão interessante, tirando algumas, extraindo algumas questões que aparecem muito fortes na Antígona. Essa ideia de lutar incansavelmente pela lei da família, em oposição à lei da cidade. E o trânsito tem muito disso, né? Quer dizer, a pessoa entra com a sua carga de individualidade, eu diria até de egoísmo, né? Num espaço que exige uma convivência. Então, eu achei que era uma discussão pertinente. E a outra grande trajetória, talvez a mais relevante, a que teve mais repercussão, é quando a gente focalizou a percepção de risco das pessoas. Então, é uma área de trabalho que não serve só para o trânsito. A gente discute outros comportamentos de risco, principalmente de jovens. Uma das minhas ideias quando me aposentar é fazer um livrinho que se chama, já tem título ali. Já tem título. É Sexo, Drogas e Tiro, Rock'n'Roll e Coloca Trânsito. Trânsito. Porque são três vertentes do comportamento dos jovens, onde a percepção de risco é um fator determinante, né? Na maneira como esses jovens vão se conduzir. Tanto em relação ao uso de drogas, comportamento sexual de doenças ou gravidez na adolescência e o trânsito que está matando muito jovem ou mutilando, né? A gente observa que a percepção de risco interfere diretamente na decisão que o jovem toma, mas não só o jovem, né? Mas principalmente ele, na decisão que ele toma em relação aos seus comportamentos. Então, é uma área que eu gosto de estudar. Que é se aprofundar. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o personal volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. O personal hoje recebe a professora Iaratilha. Professora, então esses estudos, esses trabalhos foram sendo aprofundados aí no núcleo? Com certeza. A gente iniciou num período também que não existia nem o mestrado dentro dessa segunda etapa aí na psicologia. Então, no início a gente não tinha alunos de mestrado vinculado a esses estudos. Isso é que ano, mais ou menos? 2001, quando eu voltei para a universidade e foi criado o NPT. Então, até 2009, mais ou menos, a gente trabalhou com alunos de graduação envolvidos em projetos de pesquisa, de extensão e de ensino, né? Atividades de monitoria nas disciplinas. Mas, quando iniciou o mestrado, a gente teve a oportunidade de trabalhar com os alunos de mestrado e aí a gente conseguiu aprofundar de uma maneira mais consistente os estudos, a gente desenvolveu instrumentos de pesquisa, a gente fez algumas pontes com pesquisadores de fora do país. Que tinham uma trajetória importante na área da percepção de risco e a partir daí a gente pôde desenvolver mais e aprofundar a investigação. Mas é interessante na trajetória do núcleo porque ele cresce e a partir de um determinado momento também a gente decide ampliar a participação das pessoas porque outros projetos foram tomando mais corpo, como é o programa Ciclovida, que atua com a mobilidade por bicicleta. Desde o início ele estava acompanhando o trabalho da gente, se integrou ao NPT, mas a partir de um determinado momento o programa conquistou um espaço naquilo que ele pretendia mesmo. Eu era vice-coordenadora do programa e a ideia é que a gente pudesse articular poder público nas três esferas, o federal, estadual e municipal. E isso foi se consolidando, o pessoal conseguiu desenvolver atividades de uma maneira muito integrada. Tanto que hoje a gente tem o programa, o incentivo à bicicleta tem no município, tem no estado e o governo federal também tem. O governo federal foi mais ou menos na época que essa trajetória já tinha uma definição mais consistente dentro da universidade. E aí outros professores começaram a se envolver. Então a gente entendeu que não devia mais focalizar só a psicologia do trânsito, mas que devia ampliar aquele espaço de pesquisa. Abrangir outras áreas. Abrangendo, sabe? Na verdade não eram áreas específicas que a gente acolheu, mas todas as áreas poderiam ser acolhidas. A gente teve um trabalho belíssimo do professor Ken, lá do design, que trabalhou com alunos, não só de uma disciplina, mas de várias disciplinas, no desenho desses paraciclos que estão espalhados pela universidade. Então foi dentro da disciplina, estudando, né? Que nasceu essas ideias. Então a participação desses professores é muito importante. A gente tem professores atuando com o desafio intermodal, que é uma ação também do programa Ciclo Vida. Várias pessoas utilizando vários meios de transporte fazem um trajeto num horário de seis horas. final da tarde, o trânsito bem congestionado. Então tem gente que vai de ônibus, de bicicleta, de carro, de motocicleta, para identificar essas variáveis presentes nesse modo de deslocamento. Então tem professor da arquitetura, da engenharia de produção, estudando poluentes. Então todas essas pessoas acabam fortalecendo e dando continuidade a um trabalho que vai focalizar a mobilidade, a convivência das pessoas e o comportamento humano nesse espaço que é coletivo. Então não é só a psicologia que tem respostas a dar, ela é uma das áreas. E o trabalho que a gente fez no NPT foi muito reconhecido. Aquilo que a gente produziu dentro do NPT é utilizado como referência para fazer concurso para quem quer obter o título de especialista em psicologia do trânsito, por exemplo. Quer dizer, muitas das referências é daquilo que a gente produziu dentro do laboratório. O pessoal da prefeitura sempre convida a universidade a participar das suas ações. A gente tem o projeto Vida no Trânsito, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, mas que está aqui em Curitiba, está em outras cidades do Paraná. E a Universidade Federal participa dessas comissões, tanto municipal quanto estadual, exatamente pelo trabalho que a gente conseguiu desenvolver e consolidar lá no... A gente fala o NPT, que é mais conhecido do que o NIMOB. O NIMOB é uma designação mais recente daquele espaço de ensino, pesquisa e extensão, mas que acabou tendo um reconhecimento, exatamente por falar do comportamento humano, de uma outra forma, que não é aquela vinculada à obtenção da CNH. A gente tem participação de professores de outros países, a senhora falou. Qual a percepção que eles têm no nosso trânsito? Olha, eu já ouvi de tudo que você pode imaginar. Uma das perguntas que o pessoal fazia para a gente é como é que se resolve o problema de estacionamento no centro da cidade. E uma pessoa dessas de fora falou, lá a gente não abre avenidas, é o comentário que ele fez. A gente não alarga, pelo contrário, a gente estreita, porque daí as pessoas saem dali. Então, tem algumas medidas de trânsito que esse pessoal comenta e que nos países onde eles incentivam o uso da bicicleta, por exemplo, esse grupo que está aqui fazendo essa, uma grande pesquisa, é com a mobilidade por bicicleta. São professores que vêm de três universidades, se não me engano, da Holanda. Então, esse incentivo a maneiras mais saudáveis, a maneiras menos poluentes de fazer esses deslocamentos, são incentivadas em muitos países. Então, a ideia é que a gente possa trocar essas experiências e ver aquilo que é bem sucedido. Tem muita gente que fala que aqui em Curitiba não dá para andar de bicicleta porque é muito frio. E aí, quando a gente vê o pessoal na neve, então isso ajuda as pessoas a pensar que é possível, é possível ter uma mobilidade mais sustentável. Quando a gente vê esse trânsito no mundo todo, com essa centralidade no uso do carro, e principalmente esse uso do carro de maneira individual, a gente vê que todas as grandes cidades estão caminhando para não poder sair do lugar. Então, outras alternativas devem ser pensadas, o desenvolvimento melhor de um transporte que possa atender uma grande parte. Então, tudo isso o pessoal lá desse núcleo interdisciplinar de mobilidade pensa em desenvolver. Então, a ideia é que várias pessoas pensem juntas, soluções e encaminhamentos para essa questão da mobilidade. Por que aqui se causa tanta reação? Você cria uma ciclovia, tem uma reação. Se abaixa a velocidade média, cria-se uma reação. Qual que é a explicação disso? Existe? É. Uma das explicações é exatamente nesse comportamento individual e egoísta. Quer dizer, eu não quero sair da minha zona de conforto. Por que eu vou dividir o espaço com a bicicleta? A bicicleta que vai procurar outro lugar para transitar, vai transitar num parque. Então, as pessoas não entendem que a bicicleta pode ser também um meio de transporte. E ela é um meio de transporte muito importante para curtas distâncias. Ninguém vai pensar em fazer longas distâncias, né? Embora a gente também... Tenha muitos carros, né? Tem gente que faz, né? Mas para essa mobilidade na cidade, ela é mais eficaz para essas curtas distâncias. E as pessoas não entendem que se aquela bicicleta não estivesse ali, estaria um carro, né? Quer dizer, ocupando um espaço muito maior e produzindo ainda um caos maior. Um congestionamento ainda maior. As pessoas não pensam dessa maneira. Elas pensam sempre no seu trajeto, na sua pressa e não importa quem está no meio da minha. É uma visão fechada. É uma visão fechada, individualista e que se opõe a tudo aquilo que está em volta e que me impede, né? De me dirigir no ritmo autodeterminado. E com seus anos de experiência, isso tende a melhorar, vem melhorando? Ou essa percepção dos motoristas, enfim, das pessoas não tende a melhorar, né? Olha, é bem difícil. Bem difícil porque demanda uma série de ações integradas para você fazer com que a pessoa mude essa percepção. E a gente observa que alguns eventos que acontecem fazem com que a pessoa, digamos, seja instada assim, a pensar de uma maneira diferente ou a ter um outro tipo de reação no trânsito. Então, você observa que quando ocorre um acidente, as pessoas diminuem a velocidade, né? Mas, sabe, aquela diminuição da velocidade pensando, né? Podia ter acontecido comigo. Ela, sabe, ela não dura nem muito tempo, nem muitos quilômetros. Ela se afasta, à medida que se afasta daquele episódio. Exatamente, e ela tende a dizer que aquilo aconteceu porque a pessoa não soube se comportar no trânsito. Então, essa relação, né, do eu e dos outros, ela é muito forte, né? Porque eu me comporto no trânsito, eu adoto uma velocidade compatível com as vias. Aí, sei lá, você anda 80%, você anda cidade. Ah, mas com segurança. Eu excedo a velocidade com segurança. Mas os outros é que são um perigo. A culpa é dos outros, né? A culpa é sempre dos outros. Os danos só acontecem com os outros. Então, essa oposição, né, eu e os outros, ela ainda é bem presente, né? E agora a senhora é professora titular. Agora sou professora titular. Estou no final da minha carreira, final dessa trajetória. Então, na minha vida aí dentro da universidade, eu comecei como professor auxiliar, né? E fui aos pouquinhos. Logo que eu entrei, o governo federal baixou um decreto, passando todos os professores que eram colaboradores para assistente. Só que eu entrei nova na universidade, então, essa decisão não me atingiu. Então, eu fui, né, a cada dois anos, né, nessa longa trajetória. É claro que como a maior parte dos professores, em algum momento eu não juntei a papelada na hora certa, nem, né, Dei entrada, então, né, esse processo demorou. Mas foi, eu considero uma trajetória completa, né, como professor auxiliar, né, galgando todos esses níveis. Fiz o mestrado quando já estava dentro da universidade. Fiz o doutorado, esperei, né, para poder sair, me afastar, né, das atividades de sala de aula Para poder fazer o doutorado. Quando eu fiz o mestrado, era junto, eu dava aula e fazia o mestrado. Atuei nas funções administrativas, fui chefe de departamento. Na coordenação, eu não fui eleita, mas fui pró-tempore, né, como decana, tive que assumir a coordenação por um período curto. E agora, eu sou coordenadora de extensão na universidade. E participo de inúmeras comissões, sempre que a pró-reitoria de extensão e cultura é chamada, Ou em atividades que ela obrigatoriamente deve estar presentes. Eu represento, né, a pró-reitoria, claro que a gente reveza, né, com a pró-reitora. Mas a ideia é que a gente discuta o papel da extensão na formação. Então, é um trabalho muito bom, né, que foi feito nos últimos três anos. Encerrar agora, no final do ano, com a... Encerrando a gestão, mas é um trabalho importante, né, que mostra a direção que a universidade está desenvolvendo aí para consolidar a formação dos alunos nessas três vertentes, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, foi uma trajetória, eu considero importante, porque eu consegui, né, vivenciar uma série de atividades dentro da universidade, entender melhor esse processo, e até as limitações, e quando é que a gente deve instigar e incentivar a luta por melhores condições, né, de trabalho, melhores condições de formação desses alunos. Tá certo. Bom, o programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Iara Dillian. Professora, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Foi um prazer. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O pessoal volta na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.